Eu Venho Te Falar É o Santo Verdadeiro Meu Herói, o meu Guerreiro É o Deus de Israel Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória é envolver este lugar Entra agora nesta nuvem Conheça mais deste meu Deus E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha E no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha O inferno treme quando ele fala Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Pega a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Oh eu sou a vitória A tua vida se abençoe O ai Legenda Adriana Zanotto